E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos de volta para mais um vídeo de Hearthstone aqui no canal, galera, onde agora com a minha carinha aqui, né, galera, de menino moço, vamos jogar mais uns joguinhos aqui na arena, galera. No último vídeo eu consegui duas vitórias, o que foi muito bom, né, porque me tirou ali, galera, da zona da desgraça, né, galera, da tristeza, vamos dizer assim, que é a zona de 2-3, 1-3, 0-3, né, essa zona não nos pertence mais, igualamos aqui, galera, nossas vitórias, as derrotas, pelo menos. Vamos tentar agora um resultado melhor, né, galera, vamos tentar um resultado melhor aqui agora, tentar um 12-1, não, mentira, galera, não vai ser tão bom assim não, mas resultados melhores, galera, serão interessantes, sim, claro, né, vamos lá então jogar aqui com vocês, vamos lá procurar o oponente, o jogo deu aquela bugadinha ali, galera, para, né, ser clássico, ser uma bugadinha ali marota, divertida e sensual, voltou, voltou, galera, voltou ali, ou não. Ou sim, voltou, beleza, maravilha, vamos lá então, vamos jogar aqui, vamos ver quem vai ser o nosso adversário dessa vez, vai ser outro, galera, paladino, vai ser outro paladino aqui, porque paladinos são bons, né, galera, na arena, ou pode ser também feito o meu paladino, né, que não é lá grande coisa, então, vamos tentar, galera, imaginar que seja isso. Temos aqui uma curva, né, galera, 2, 3 e 4, mas, acho que eu tenho cartas melhores, galera, turno 2, por exemplo, antecipar esse sapo, pegar uma outra carta custa 2, seria uma boa, né, então, vamos buscar outra carta custa 2, outras cartas, galera, que eu posso usar antes, que eu não consegui comprar, infelizmente, né, mas, ok, ok, vocês entenderam, galera, que a lógica era boa, né, a lógica era boa, né, a compra não foi tanto, mas a lógica era interessante. Se você antecipar, galera, o sapo, o que eu faço no próximo turno, provavelmente só subo o bichinho aqui, né, então, esse não me parece muito bom, do meu ponto de vista aqui, se ele fizer só o bichinho dele, eu posso jogar isso, é, acho que eu não, não seria interessante agora jogar o sapo aqui e desperdiçar a moeda, ok, aqui já fica um pouco mais legal, era jogar o sapo. Vendo aqui, vamos jogar o sapo aqui, velho. O sapo pode, galera, trollar bastante, esse sapo não me costumo dar muita sorte nos alvos que ele acerta, mas, ok, pelo menos não no ranqueado, tem uns decks de ranqueado que usam esse sapo, né, e esse sapo, ele é meio trollador comigo, às vezes, na maioria das vezes, mas, ok. E não deve ter uma maneira muito fácil, galera, de se livrar disso aqui, não sei se ele tem uma arma, por exemplo, se ele tiver uma arma, ele vai trocar com o sapo. Bom, não foi o caso, né, não foi o caso, ele jogou ali um buff no bicho, só não vai acertar o cara agora, acerta face, face. Uh, aí sim, galera, não trollou não, hein, trollou não, falei agora pra vocês que trollava, mas não trollou porcaria nenhuma agora. Vamos jogar, então, a arminha aqui, me livrar desse 5-3, galera, que ele tá muito bizarro aqui. Muito forte ele, eu vou tomar 5 na base, né, mas é a vida, é a vida ali, galera, eu tenho que tomar. O pior é que eu queria usar essa espada da justiça aqui, né, vou ter que acabar segurando, galera, isso aqui pra depois. 5-3, tava muito ameaçador, pelo meu gosto. Tava muito grande aquele bicho, tava muito grande, muito grande, muito grande, muito grande, veio um trogue, galera, agora. Acho que esse trogue é mais pra servir de troca pra minha arma, mano, ele deu esse trogue pra trocar com a arma. Tá, toma aí esse troguezinho aqui pra trocar com a tua arma aí, foi isso que ele fez, deixa eu jogar, galera, o meu dragão. Vamos puxar uma coisinha porcariazinha ali? Por que tem que ser sempre uns bichos chatos, hein? Vou fazer essa troca aqui, galera. Não queria que o bicho com 2 de ataque não, mas eu tô reclamando dela de boca cheia, né? Um bicho com 2 de ataque de 1 de mana não é tão difícil de puxar. Esse bicho não é tão bizarro, mas ele tem um valor alto, né, por isso que eu tô reclamando um pouco. Ih, tem algum buff agora aí, pra usar, ah, não tem não. Ok, isso é o que? Abaixate? Vamos ver, galera, o que é isso aí? Acho que é Abaixate, hein? Não, é Vingar. Vingou ali, galera. Bom, Vingou esse bicho, isso não é tão ruim, eu acho. Acho que eu vou jogar isso e trocar aqui. Ok. Ok, eu bato aqui, assim. Ah, eu não pensei muito nessa jogada direito, mas acho que tá bom. Não tá ótimo não, mas tá bom. Esse 4, a gente vai trocar no meu 5, 4 é muito fácil, né, mas... Fazer o quê, né? Mas é o quê? Mas é o quê? Esse documento tem validade jurídica. Essa carta é chatona, galera, esse 1 barra 1, que vira 5 barra 5 no futuro. Ok. Esse documento tem validade jurídica. Não sei por que essa carta fala isso também. Isso é uma coisa que me intriga um pouco. Acho que eu vou ignorar, galera, esse 2-2 e vou... Como é que se você ignorar o 2-2, ele não vai nem trocar aqui, né? Eu posso bater, dar uma topadazinha aqui nele. É... Jogar isso. Dá poder heróico? Eu vou agora, eu vou pra máxima força aqui. Acho que eu vou fazer essa trade mesmo. Essa trade me pune de que maneira? Se ele jogar uma consagração, me pune? Não muito. É porque ele vai trocar depois isso aqui, eu vou ficar com 5-5. Mas eu vou fazer isso de todo jeito, né? É. Eu vou face a galera aqui, não vou desperdiçar 4 de dano não, eu acho. Ok, pensei pra cá, pensei pra lá, achei bom dar 4. Vamos ver se eu vou ser punido agora, por não ter feito essa troca aqui. De alguma forma. Não sei. Possivelmente, eu acho. Ok, isso aí, esperando. O 2-2 agora é que é a punição, se acontecer. É... Por enquanto não. Por enquanto não. Não foi face com o 2-2? É, continua não sendo muito punido, não. É, não. Não, 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 não. Não foi tão punido, não. Não. Ok, vamos jogar isso aqui. Troca isso. Agora. Beleza. Ok. Tá de boa. Eu preciso de algo mais aí pra trocar com 9 ou 6, 8, né? Ok, tá com 3 cartas, eu tô com 4. Meu late game geralmente é bom, né? Então, o problema é que ele agilizou agora um dano aqui, que parece que ele quer matar rápido, porque parece que ele tem um dano face tirador de onda. Daí vai dizer um palavrão aqui. Talvez isso, mas esse aqui ele tá com de coita, não é isso, não. Não, também não é isso. Ele ganhou, hein? Mas tudo bem, galera. Eu não vou vencer na... Esse jogo aqui agilizando o jogo, não. Ok. Não é esse o jeito que eu vou vencer esse jogo. Certamente que não. Eu vou me bater aqui, galera. Essa troca vai acontecer, né? Ou não? Vai, vai acontecer. Vai acontecer essa troca aqui. Posso comprar por 3 e eu fico... É, mas a curva fica cagada se eu fizer isso. Vou jogar isso aqui, galera. Hum, ok. Poderia também ter feito isso e esse poder agora, mas acho muito fraco. Ih, tchau, nóis. É por isso, claro, que ele usou aquilo ali, hein? Ele tinha um 9 e 9 boladíssimo. Boladíssimo, galera. Bolado. Tá bolado, bicho. Como é que eu... 4... É, isso aqui mata, mas mata de um jeito chato pra cacete, né? Porque eu vou ter que trocar meus 5 e 9. Tudo bem. Infelizmente, vou ter que ser assim mesmo. Ok. Eu preciso de 2 de dano, mas 2 de dano também não é tão fácil lá no top deck, né, galera? Então acho que 2 de dano não vai rolar, não. Ok. Deve segurar a arma, acredito eu. Força o Miting. Qual a outra carta, galera, dele? Eu ainda tenho um provocar aqui, né? Pra me salvar, teoricamente. E uma curinha também pra ser bolada, né? Vou trocar aqui, galera. É uma troca meio bizarra, né? Você pensa, nossa, que troca louca. Vou comprar cartas, eu acho, primeiro. Vamos lá. Comprar aqui minhas cartinhas. Ok. E jogar pra me provocar ali. Pra, né, galera, me segurar um pouco. Pra não acontecer muita mutreta aqui. Ok. Pelo menos segurar o dano da arma, né? Ao menos. Ao menos. Ok. As armas... Ih, caraco. Vamos assim? Tem que bater ali, cara. Sinto muito. Mas isso aí vai ter que rolar. As armas homens foi um pouco chato, galera. As armas homens. Opa, isso aqui é bom. Porque já atira umas armas dos homens ali. O que eu faço aqui? Eu troco, troco do Sirense ali. Eu não posso usar também isso. É que eu queria também jogar isso aqui. Pra ser sincero. Hum. Vou usar esse aqui, aqui. Ok. Beleza. Segue as regras. Aí eu troco aqui. Vou face um pouquinho, galera. Porque é um de dano que tá ali, né? Jogo essa provação. E taco isso aqui. Por que eu não troquei, galera? Porque além de eu não precisar, acho que me preocupar muito com o 2, 1, barra 1. Isso aqui favorece a provação divina, né? Se você quiser fazer mais dois bichos e não trocar esses dois. E fica numa situação um pouco mais de boa, né? Ok. Ó. Por exemplo, o que eu acabo de fazer agora? Beleza. É isso aí que eu tava contando. E aconteceu, de fato. Tá vendo? Esse é o tipo, galera, de jogada aqui, né? Isso aí tem que ser um bom no jogo, galera. Bom. Vamos fazer agora as trocas. Pra ficar safe agora. Pra não dar pap decks nervosos. Ok. Troca aqui. Troca aqui. Agora que já ativou mesmo, né, galera? O bagulite. A gente vai só ficar aqui, galera, na safetude. Não, aqui não. Não vou desperdiçar nove de dano, né? Não sei nem se eu não tinha letal aqui. Mas acho que não. Foi o landara da carruagem. Ok. Beleza. Agora fiz todas as trocas aqui, né? Pra que ele não compre quatro de dano e matasse. E ter que comprar seis de dano aqui. Mesmo que ele ganhe isso aqui, galera, eu já ganhei. Mas não ganhou. Então, ganhei com a mesa. Eu ganharia com a mesa, eu acho, mesmo que ele ganhasse isso aqui. É, não teria nem como. Só jogou isso aí, galera, pra bolar mesmo. E pronto. Beleza, galera. Conseguimos mais uma vitória aqui. Me impressionou, galera, essa vitória. Me impressionou. Foi uma vitória difícil. Recuperamos mais uma vez, galera, o jogo aqui. É, o late game, galera, tá funcionando bem, né? Nessas últimas partidas aqui. Funcionou realmente bastante bem. Vamos jogar mais uma aqui. Porque realmente, galera, eu ganhei as últimas. Justamente por causa do late game. Não foi, galera, por causa de um começo muito avassalador. Porque nenhuma das partidas eu tive isso, infelizmente. Mas eu recuperei no late game, né? Segurei até lá. E aí a gente ganhou lá. É isso aí, galera. É isso ao Wilson. Ok, vamos lá, então. Jogar mais uma aqui. Vamos ver se vai ser contra o Mago Destruidor de Sonhos. Ou contra quem será. Vamos ver. Vai ser contra o Xamã. Xamã, em geral, galera, ainda não tá tão bom, não, né? O cara também, né? Já tá com quatro vitórias ali de Xamã, então... Vai saber, né? Vai saber. É, tá. As minhas cartas, galera, daqui estão fedendo a bunda suja. Mais uma vez. Ok. Teoricamente, eu tenho uma curva 2, 3 e 4 aqui, né? Vou deixar turno 3, galera, aqui. E turno 2. Por falta de coisa melhor, né? Vai que dê ruim demais. Ok. Pode jogar Arqueira Elf, galera, pra bolar, pra deixar ele bolado. Ok. E como eu vou fazer isso aqui depois, né? No próximo turno. Se eu não fizer isso aqui agora. Eu não vou conseguir fazer pelo custo normal, né? A Arqueira. Então é por isso que eu tô adiantando ela aqui. Ele não fez nada? Isso também foi muito bom, galera, pra minha Arqueira ali. Opa! Não bati com a Arqueira. Galera, vai faltar um de dano pra matar ele. Ok. Foi mal. Foi mal. Foi mal, galera. Bad. Bad place. Bad place aqui, hein? Bad place. Vamos ver. O que ele vai fazer? Vou trocar tudinho, galera, com isso aqui, hein? Vou trocar tudinho, porque essa mulher é chata. Chatona. Tanto que eu tenho uma, né? Só que eu já peguei porque ela é chata mesmo. Ok. Ok. Beleza. Agora, no próximo turno, a gente usa o Yetão bolado. Yetão bolado. Vai entrar no próximo turno ali, galera. Delicioso. Ok. Ok. Isso é ruim. Isso é ruim. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas eu não posso fazer nada agora. Eu vou simplesmente face aqui e pronto. Eu simplesmente face aqui e pronto, galera. Mas esse aqui é perigosíssimo. Esse 2x4. Já combo, galera. Já combo o 2x4 ali. O cara combo é rápido, hein? O negócio aí. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Bom, ele é um deck, né, galera? Não é Constructor, né? Ele deve ter combos limitados com esse cara. Deve ser tão... Tudo bem que o Xamã tem muitas cartas de sobrecarga, né? Mas mesmo assim. Algumas são caras e tal, então... Beleza. Vamos fazer aqui, galera, um pequeno exército. Vamos fazer um pequeno exército ou vamos fazer isso aqui? Se eu fizer, vai ficar 2x2x2, né? Acho que é melhor isso aqui, galera. Você vê que isso aqui ele troca... É, mas tudo bem. Tá melhor ainda. Ok. Fazer isso assim, galera. É bom que ele tá, né? Com algumas manas presas. Então vamos também considerar isso aí, né? Como um ponto de virada pra gente. Tá com 2 manas presas ali. Então tá só com 3 de mana esse turno. Tá relativamente de boa. Não sei que ele use outra carga de sobrecarga. Não foi o caso. Ok. O que ele deve fazer ali, galera? Eu não sei ao certo. Deve trocar, talvez, o Yeti e isso. E trocar isso aqui, aqui. Deixar só o 4x4 vivo. Ou então matar o 4x4, porque o 4x4 tem chance, né, galera, de ficar invocando criaturas em excesso. Expamar criaturas. Isso aí eu já tô achando um pouco estranho. Ele não vai trocar o 3x4 com nada, é isso? Hum. Isso parece um pouco esquisito na minha visão. Hã? Essa jogada não me pareceu muito certa, a galera, de ser feita. Mas, enfim. Tudo bem, tudo bem, cara. Tudo bem. A gente respeita aí. A gente é respeitador, hein. Vamos jogar esse cara aqui, galera. Boladíssimo também. Ok. Ele pode consertar qualquer coisa, galera. O que a gente faz aqui? Eu não posso também me dar o luxo de manter isso aí vivo, eu acho. É, eu vou trocar, galera, aqui. Eu não queria trocar por causa da arma dele, né. Mas, mesmo assim. É bom que é um de vida, agora tudo bem. Ele tomar 5. Não é ruim de todo. Isso foi ruim. Isso foi bem ruim de todo. Ok. Isso foi triste um pouco. Isso também foi um turno bastante forte da parte dele. Não queria dizer nada não, mas foi um turno bem, galera, considerado. Vamos fazer isso aqui. Fazer essa troca aqui. Bater aqui. Jogar isso aqui. E tacar isso aqui. O que é isso que a gente pode fazer, galera, agora? Beleza, galera. Vamos ver o que nós vamos fazer esse turno ali. O que ele vai fazer no turno dele? Eu estou botando meus custos altos. Isso aqui é um custo alto, né. Mas ele vai demorar 2 turnos para jogar, né. Então eu queria os custos 8 que eu tenho, né. Aquelas coisas. Talvez esse jogo, galera, seja justamente a antítese, né. O oposto do que vem acontecendo, né. Nos últimos jogos. Que eu tenho conseguido, galera, comprar meus custos altos, né. Esse aqui eu comprei os custos baixos, mas os custos altos ficaram faltando. Ele se curou bastante ali. Mas eu acho que eu dificilmente ganho o jogo, galera, acelerando aqui. Talvez esse jogo seja o jogo para acelerar. Mas normalmente eu não tenho ganhado o jogo acelerando. Caraca, esse aqui tem valor para caramba, hein. Eita, Cacilda. Opa, esse aqui é bom também. Isso foi uma boa compra. Foi uma boa compra isso aqui. Ok, vamos ver o que vem disso aí. Vem uma coisa bolada, galera. Vem uma bolada aqui, hein. Ok, posso trocar tudo aqui? Não. Vai ficar faltando um. Vou fazer então essa troca aqui. Hoje eu troco tudo que eu tenho aqui nesse 4. Posso trocar isso e isso. Acho que vou trocar isso. E isso aqui. Vou bater o resto do face, porque não consigo fazer essa troca aqui mesmo, né. Ok. Beleza. Só foi uma boa compra, galera. Poderia ter sido até melhor, mas foi uma boa compra. Chega de chorar também, né. Ok. E se ele não resolver, por exemplo, o meu 5-5? Que ele vai resolver, né. Infelizmente. Ok. É bom que ele está tomando bastante dano no processo. O ruim é que ele se curou bastante também, né. Então isso não vai me adiantar muito. Top deck nervoso. Não é nervoso, nervoso, mas... É digno, é digno. A gente trabalha com isso, vai. Vamos trocar aqui, aqui. Ok. A gente bate com o resto, porque no próximo turno eu tenho um 10-10 para jogar boladão. Na madruga, boladona. Ok. Talvez ele tenha uma bagata. A galera está segurando umas cartinhas ali há muito tempo. Que eu acho que é uma bagata. Não. Elemental aqui não, por favor. Qualquer outra coisa que não seja elemental. Please. Always elemental, né, galera. Que coisa chata da cacilda. Meu Deus do céu. Esse elemental chato pra caramba. Ok. Ok, galera. Ok. Tá bom, tá bom. É assim a vida, né. Não chama provocar também, não, hein. Ok. Essa carta aí dá pra trabalhar. 5-6. É, vou ter que trocar, galera, aqui. Esse negócio. Só espero que ele não tenha bagata. Porque senão a gente está numa situação difícil. Ok. 10-10. Galera, boladão. Demorou, mas chegou, né. Ih. Essa carta aí no meio. Cuidado, cara. Que essa carta aí... Não seja uma bagata, não, hein. Segura tua onda aí, malandro. Ok. Não é, galera. Não é. Não é. Não é. Ok. Ele vai face. Só não seja o provocar. Ok. Perfeito. Perfeito. Eu estou com medo o suficiente, galera. Para não me preocupar com isso aqui. Ok. Vamos lá. Bater 10 face. Logicamente, né. Joga isso e isso. Beleza, galera. Joga tudo aqui na... Nesse fucking jogo. Ok. Se provocar foi um pouco chato. Vai para ele remover tudo, galera. Eu não sei se dá não, hein. Dá? Para ele remover tudo? Eu acho que não. Mas se ele remover... Se eu deixar um só, está bom ainda para ele. Porque eu estou em provocar, né. Então... Não sei se não deveria ter... É. Desperdizado a arma primeiro aqui, cara. Acho que tu deu um misplay aí. Acho que tu deu um misplay aí, cara. Dava para ter tirado, eu acho. Se não fosse só misplay. Vamos dar um obrigado, galera. Aqui que ele não tem como. Caraca, cara. Acho que tu me deu umas misplays aí nervosa. Acho que tinha como tirar umas coisas aqui. Mas, enfim, galera. Não tenho certeza se tinha mesmo. Talvez não tivesse. Mas, beleza. Era difícil tirar. De toda forma. Mas, eu acho que dava para tentar algumas coisas. Bater ali. Dar um negócio. Poder heróico. De toda maneira, galera. Seria difícil para ganhar esse jogo mesmo. Ganhamos duas aqui, galera. Entramos na casa dos cinco. Olha só, galera. Que bonito. Que alegria. Que beleza, galera. Que beleza. Que coisa linda. Coisa linda. Chegamos aqui na casa dos cinco. Das cinco vitórias, né. Melhor dizendo. Muito bom, galera. Excepcional aqui. E vamos agora trabalhar no próximo vídeo. Para ver quando a gente consegue chegar. A galera. Acho que a gente consegue chegar mais longe. Ou não ainda, né. Por enquanto, estamos conseguindo trabalhar curiosamente bem com esse deck aqui. Que nem é tão bom, né. O que tem sido tanto quanto bizarro. Nessa, na primeira, eu acho que eu me beneficiei realmente das cartas mais pesadas. Que eu tinha cartas melhores que ele. No final do jogo. E nessa, do fato de o carinha não ter tantas respostas para as minhas cartas boas ali. No final também. No começo, ele teve umas cartas fortes ali. Mas acho que ele não conseguiu combar tanto elas. E ele tinha uma carta bem nervosa, galera. Realmente que ele não conseguiu curvar perfeito. Porque se tivesse, eu teria, galera, sido destruído, eu acho. Mas, enfim. Galera, não fomos destruídos. E destruímos, na verdade. É isso. Muito bom. E mais uma arena, então, galera. Entre aspas, bem sucedida até o momento aqui, né. De Hearthstone no canal. De toda forma, já foi, né. Porque 5.3 já é um valor que acho que se paga, né. Não se paga em termos de ouro. Você não ganhou o ouro que você investiu. Mas se paga em termos de lucratividade, né. E é isso, galera. Muito obrigado a todos pela companhia. Mais um vídeo. Que eu puder deixar aquele gostei. Eu agradeço. Que eu puder compartilhar o vídeo com os amigos. Eu agradeço mais ainda. E que não estiver ainda inscrito no canal. Pode se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse. Ou outros que eu vier a trazer aqui no canal ou no Big Gamer. É isso, galera. Mais uma vez, agradeço pela companhia. Um grande abraço. Tem mais um episódio de Arena aqui em Hearthstone.